essa missão Pai nosso que estás no céu santificado seja o nosso nome venha a nós o nosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Olha queria dizer a todos vocês a nossa militância aos nossos candidatos a vereador aos simpatizantes dessa candidatura de que com certeza nós mudamos a maneira do povo do Recife ver a política nós conseguimos uma vitória com certeza que não estava na conta de ninguém contra tudo contra absolutamente todos sem dinheiro sem recursos enfrentando as máquinas enfrentando as calúnias enfrentando efetivamente os donos do poder mas com alegria com a verdade com a energia que a gente tem quando a gente percebe que a gente está construindo algo legítimo eu quero dizer a todo mundo que com certeza a gente não sai daqui com a cabeça baixa nem de forma alguma com o sentimento de derrota o sentimento que fica é a vitória o sentimento que fica é de agradecimento aos quase 250 mil recifentes que sonharam junto conosco com a possibilidade de construir um governo mais democrático de construir um governo que não olhe para cima que governe olhando para a população mais carente que quer efetivamente transformar a maneira como se faz por isso que representa a cidade agradeço muito a todos vocês não é encerramento de absolutamente nada foi mais um passo que foi dado tenho certeza que esse movimento esse movimento que veio da sociedade que nos fez sair de 4% para acabar com mais de 27% dos votos do povo do Recife com certeza esse movimento é um movimento vitorioso e foi um movimento vitorioso da luta de cada um da luta de João de Maria de José de todo mundo que está aqui vocês estão pagando tem a convicção tem o orgulho do que a gente fez quem está aqui está aqui de coração de convicção porque sabe sabe que a gente está propondo e o que a gente apresentou na campanha vinha daqui vinha do coração vinha da nossa cabeça e o interesse o interesse era público agora é republicano todo mundo sabe disso então muito obrigada a vocês pode ficar certo que nós fomos vitoriosos de eu comemorar não é fácil enfrentar essas máquinas enfrentar os poderosos e sair assim de cabeça erguida e com sentimento comissão cumprida muito obrigado por essa linda campanha e por essa linda e por essa linda e por essa cidade do Recife não para por aqui não amanhã a gente continua a lutar continua a lutar pelo povo do Recife pelo povo de Pernambuco fiscalizando o que está fazendo o governo do estado fiscalizando o que vai fazer o próximo prefeito esse é o nosso papel continuar contribuindo de forma democrática alegre sabendo que o povo do Recife vai precisar de todos nós vai precisar dessa militância vai precisar do PPS vai precisar do PSDB vai precisar dos quatro vereadores que nós elegimos dentro dessa luta obrigado a todos vocês luta obrigado Obrigado.